Seja bem vindo E aí meu povo? Chegamos aqui agora no Mangue aqui em Jeri Vou mostrar para vocês que é bonitinho Quero ir para o lugar mais complicado Fazer o caminho mais complicado A gente pode subir aqui, pode entrar na rede Eu amo Guriu Se o pensamento for positivo A maré é sempre boa O caminho favorito é o que Me leva até a praia É o que me leva até a praia Perto do mar A gente é mais feliz De más energias Tô fora então, vou sair Eu amo você Que é muito bonitinho Toda uma estruturazinha Love Tudo para você tirar foto Tudo para você tirar foto É gente, quando tem criatividade Tem tudo, tá vendo? Você transforma o Mangue Em uma atração turística O balanço para você tirar foto A vida fica melhor na praia E no Mangue, né? Olha, parece um grande deserto Olha, parece um grande deserto Tudo para você tirar foto É gente O que a gente precisa na vida É criatividade, né? Olha, olha É muito perdida ali Esperar aí Olha que bonitinho, gente Artesanato Eu achei esses lustres muito lindos Se a mala coubesse Eu levava um Quero vir com a mala maior Para poder comprar um desses Achei muito bonitinho Olha que lindo Lindo Lindo, né? Lindo Olha esse aqui, que lindo Olha a foto A frente e a para trás Estou fazendo foto Esse é um amigo novo de Brasília Olha, mais alto Tem muita gente tirando foto Muito legal Olha o que você roube Nossa, eu fazia essas acrobacias Para tirar foto Eu empeno ali Eu emperro Aquilo dia está dando até briga Para tirar foto Olha Ali na frente O casal ali está dando briga Na época Por que? Sei lá Está ali, só um, só um Olhe Olha Mais alto Olha Olha lá, as fotos de cabeça vão abach Aí eu tiro aquilo ali e dou duas curtidas Pra mim não funciona não Ai, fica fazendo acrobacia Então gente, esse aqui é o Mangue que a gente vem visitar Quando você pega esse passeio do lado oeste Aí você faz esse passeio e vem pra cá Primeiro a gente passou ali no negócio dos cavalos marinhos Mas eu não gosto muito desse turismo com animais Então eu preferi não ir no cavalo marinho Aí agora a gente tá aqui nesse aqui do Mangue Que é muito legal Eu gosto de ver a criatividade do pessoal, né? São árvores secas Árvores que em tese eu poderia considerar que estão mortas Mas eles pegaram e fizeram várias estruturas Pra as pessoas tirarem foto Olha a genialidade da galera Porque tipo assim, eles não fizeram qualquer estrutura Uma coisa só pra você falar que é bonito Não, fizeram estruturas próprias pra você tirar foto O que para todo mundo aqui, né? Olha lá, a moça vai subir Vai fazer a acrobacia de graça pra baixo Pra tirar foto O que faz todo mundo parar aqui É muito inteligente Foi muito inteligente fazer isso Porque todo mundo para pra tirar foto Olha lá, a figura é essa Vou fazer uma foto super acrobrática Quer ir lá, mano? Fazer foto de acrobacia? Tem fila? Tem fila lá? Tem, tudo tem fila pra tirar foto Eu achei muito criativo Você faz o pessoal parar aqui Só pra tirar foto Quanto é água? Acho que foi a estrutura mais inteligente e criativa que eu já vi na minha vida Porque uma coisa tão barata pra fazer Você faz o pessoal parar aqui E lucra com isso Com venda de lanches, com água de coco Você vai lucrando com isso Achei muito criativo E são coisas que em tese Estariam árvores mortos Que você faz lá Vamos lá ver se minha mãe consegue Fala, mãe Faz a acrobacia aí Oi, amiga Bom dia depois da foto Tem um pouco bem geladinho Cerveja Água, artesanato, iluminato e urso Oh, beleza Não, paupem Não percam essa oportunidade De estar ao vivo junto com o cantor e o compito Que sou eu Tá, beleza Pode deixar Eu espero vocês lá na bobeira Na barraca Pode deixar Viu? Não, vamos se hidratar Aqui foto indica, mas não hidrata É exato, concordo Olha, a gente tá filmando a dona Mônica fazendo acrobacia Vai, tira a foto, tira a foto, mãe Tira a foto, mãe Que vocês quiserem ver A foto tá lá no Instagram Ó, tá com várias fotos Que eu sei Cansei, gente Esse daqui mais não Vai ficar parada ali em cima agora Vou me buscar Olha Colega, só vou sair daqui Eu gosto de avião Vamos sair daqui Só com guincha agora Pra sair daí Nossa senhora Como sair, gente? A gente ainda vai filmar ela saindo Minha foto tá escura Tá escura? E aí? Eu tô filmando Porque das dúvidas Vai tá tudo filmado Pro seu short Pro seu stories E agora? Como vou sair? Pra fazer aquela foto De cabeça pra baixo Eu tenho que pensar Como eu vou sair daqui Virei Pronto? Pronto Você quer arriscar ou não? Eu não De jeito que eu sou Jeitosa pra acrobacismo Agora a gente vai tentar Tirar ela dali, gente Vai vendo Tenta empurrar eu ali Pra me segurar a árvore Aí Vou puxar Aí Você tá doida Que eu não faço acrobacia Nunca? Tá filmando A luta? Claro, né? Que isso vai dar vídeo Minhas 60 anos De experiência Tá, velho? Chupa, mundo Chupa, mundo Tá achando o quê? Que aqui não é fácil Não É jeca Mas é joia Agora eu já ainda É joia no balanço Agora Mas aqui que tá fácil Agora Ah, isso tá bem mais fácil Isso tá bem mais fácil Esse tá bem mais fácil Esse eu depois Eu tiro os filmes Mas eu posso tirar depois Foto do filme Filmar com essa câmera Tá, tá bom Então Aí o que você não gostar Da foto que eu tirei A gente pode parar o vídeo E fazer foto do vídeo Tá, tá bom Tirou Peraí Deixa eu chegar mais pro próximo Bora, pessoal Bebeu que ela tá de frio Isso Da hora Tirar? Quer tirar da onde mais? Deixa eu ver se eu tô comprando É pra minha palma Ah, esse aí do Esse balanço ali também tá bom Esse aqui você pode tirar desse Esse aqui tá fácil Esse aí tá fácil Tá Uhul Eu Eu Também tirar desse Agora eu vou tirar Já tá filmando? Já tô filmando Só segurar? Só segurar Não precisa de bater foto não Não, pode bater se você quiser A máquina tá filmando Tá filmando Vai Acrobacia que eu vou fazer Ui, a máquina de cabeça pra baixo A máquina tá toda assim Né? Cês tão vendo, né? É 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 Se for a Luz tem vercófio Aqui é o negócio, vai, vai, bate foto, bate foto Consegui! Aleluia! Olha gente, com as histórias dela Olha pessoal, você vê que a mais tarde de vista também, você quer o fundo de vocês É, o balanço Como você vai conservar, com cerveja, no general, artesanato, na Yuma A maior diferença é que você no Brasil Viu? Não pode perder essa possibilidade Ah, agora é sair, ajuda eu! Ajuda eu, Adriana, tem que sair! Tudo que entra, sai né? Tudo que entra, tem que sair, tem que voltar! Vai, tem que voltar! Você puxa aqui, acorda... Aí você segura no pau e vai! Segura no pau, abraça o pau! Abraça o pau! Quer mais? A rede, vamos lá na rede! Esse aí é uma gracinha! Olha aqui, que bonitinho! Aí, ó! Ihuuu! 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 Aí vai pros seus shorts! Gente, que vida boa! Maravilha! Vamos ficar só aqui! Sim, é igual a gracinha! E eu e a máquina torta! Aqui, só tirando o fogo aqui! Bora! Bora, meu povo! Vamos comer até a oportunidade! Chapéu aí! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Bora, tu balançou! Beijo, troco, no lado do lateral! Vamos fazer o gerente! Torco, hein! Como é que é? De baixo pra cima do adrenalin? É assim? E eu com o dedo no trem, meu Deus do céu! E a máquina, tu virar! Jesus amado! Meu Deus, tá ótimo! É... É na rede ou não? Ah! É lá na rede? Acabou o nosso tempo? Já tá quase acabando! Então só pra fechar aqui, gente, hein! Na rede! Ó! Na rede! Caiu na rede é peixe! Aqui é sereia! Esse aqui é muito bom, viu? Beleza! 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 É da hora! Quer tirar não? Não, não! Até eu sentar aí, eu garrei pra levantar! Tá bom? Tá quase! 10h52! 10h52! Então é isso aí, galera! Aqui tem estruturazinha também pra vocês subir! Ó! O mande, vou mostrar mais de perto pra vocês! Ó! Esse aí é o mande! É que a água vai subir! Vai vir até aqui! Nesse pedaço que a gente tá! Tá vendo? Que aqui já tá mais fofo! Aqui tem água! Já passou a água! Agora ela recuou! O mar já tava bem mais recuado! Mas chega o momento do dia que a água vem até aqui! E aqui você vê os peda pra gente pegar! Os caranguejinhos! Acabou de entrar! Aqui tá cheio de caranguejinhos! Tem até que tomar cuidado! Tô muito joão! E vai sair daqui! Aí a gente tem que tomar cuidado! Porque eu falei que fica aqui tirando foto! E fica... Onde você passa de repente, ó! Tô tirando foto! Aqui, bonitinho! Olha o caranguejinhos! Muita! Tá com medo! Mãe! Mãe! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Mãe! Que bonitinho! Que bonitinho! É! Eu acho que não é verdade. Não vai muito pra lá não! Que eles estão tirando foto! Mãe! Que bonitinho! Então é isso, galerinha Esse aqui é o mangue Quem quiser conhecer Tá aqui em Jericoacoara Vamos voltar ali Vou fechar o vídeo voltando aqui Vamos lá 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 Você mandou Você falou que tá falido Nossa, o sol está de lascar Foi isso, meu povo Vamos ficando por aqui Se vocês curtiram o vídeo até aqui Curte, compartilhe e comenta Olha, como é que o sol fica melhor Tem um negócio que o sol fica melhor Curte, compartilhe e comenta E se inscreve no canal Deixe seu comentário Sugestões de próximos vídeos De próximos lugares para a gente conhecer Se eu tiver falado alguma coisa errada aqui Você já deixe no comentário Eu vou adorar saber o que vocês estão achando Dos nossos vídeos aqui Eu e minha mãe viajando por esse mundo Por esse Brasilzão maravilhoso E quem sabe voltamos a viajar pelo mundo Porque está faltando tempo Mas é hora que a gente volta a viajar pelo mundo Então ficamos por aqui Curte, compartilhe e comenta Se inscreve no canal e ativa o sininho Tchau